Quem sou eu, não interessa, como também não interessa quem é você, ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade o que interessa é saber o que somos. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria a loucura, o final de tudo. Para o início do nada. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria a loucura, o final de tudo. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria a loucura, o final de tudo. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria a loucura, o final de tudo. Você não viu nada, e quer ver tudo. Viu tudo, mas não viu nada.